perguntar, eu tenho três perguntas para o Ricardo Salles, que tá com a gente aqui no link também, depois se vocês tiverem perguntas. Salles, você consegue me ouvir? Lavinato, tô ouvindo bem vocês, assistindo. Oh, que maravilha, você não tá dirigindo não, né? Você tá de passageiro. Não tô, não tô. Ah, então tá bom, então tá bom. Cuidado que vão bater o celular, hein, cê sabe que o roubo de celular em São Paulo está um estolvo. Cê sabe que é. Se você estiver na região da Paulista, cê dá uma agachada se quiser continuar. Mas vamos lá, eu tenho três perguntas para você. A primeira é, já que a gente tá no assunto, cê acha que esta PL da censura, ela vai passar? Cê acha que ela vai ser fatiada? Cê acha que alguma coisa vai ser colocada na traseira ampla da democracia por conta desse projeto de lei? Ou a Câmara vai ter força para não aceitar isso? Veja só, nós conseguimos, o delegado Palumbo, nosso grande deputado federal que tá aí com vocês, também fez parte disso. Nós conseguimos mostrar força à esquerda e ao governo e com isso fazer com que eles tirassem o projeto de pauta no dia em que eles tentaram votar. Levaram ao plenário e não conseguiram, fizeram lá um jogo de cena fazendo de conta que tiraram para debater, na verdade tiraram porque sabiam que iam perder, né? E aí qual foi a novidade? A Jandira Fegal, do alto da sua democracia de comunista de esquerda, propôs justamente a retirada da parte de remuneração de conteúdo jornalístico para tentar passar. Não conseguiu também, teve que postergar. Então nesse momento não tem clima na Câmara dos Deputados para aprovar esse tipo de barbaridade. Agora, como a gente sabe, cargo, verba, favores estatais, um alto potencial de convencimento muitas vezes sobre alguns que não têm as convicções muito fortes. Imagino. E uma coisa que chamou bastante atenção, que eu falava no começo do programa, que o Lula é o capitão planeta, né? Que ele e a Marina iam resolver todo o problema do meio ambiente, né? O Salles congelou, né? Assim que a gente tiver, ele está no trânsito, acabou de sair do túnel e assim que ele puder voltar, eu vou trazer esta pergunta para ele. O que aconteceu? Que pergunta era essa? O governo do presidente Lula, ó o Salles aí, Salles, eu estava falando que o Lula foi recebido pelo mundo. Ele foi recebido pelo mundo. Eles estão ouvindo você falar de fake news, cortaram o seu sinal. É, pois é, pois é. Não ponha teorias da conspiração na cabeça da audiência, por favor. Quando o Lula foi eleito, ele e a Marina Silva, ele era o capitão planeta, né? Eles iam salvar, né? O meio ambiente do Brasil, que você com um esquerubi que destruiu, né? Esta que era, era o que estava sendo vendido ali. Depois a gente viu a União Europeia agora, ó, pôr no pé no breque, porque viu que a coisa no Brasil está pior do que sempre. Aí, hoje, a notícia interessante é que eu queria ouvir a sua opinião como expert, porque o governo Lula, ele vive um embate interno nesse momento. O ministro Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, e a Marina Silva, que é a do meio ambiente, eles estão num impasse com relação à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Enquanto a Petrobras, ela está defendendo um projeto de buscar petróleo nessa região, né? Tem um parecer técnico do Ibama, que é do Ministério do Ambiente, que recomenda que isso não aconteça. Aí está este cabo de guerra. Então, é o primeiro cabo de guerra público entre ministros do governo Lula. Porque a Marina Silva não falou nada quando ele ia emprestar lá o dinheiro para o gás da Argentina, que ia até o negócio do rompimento do xisto, que é altamente poluente. Mas agora está este cabo de guerra. Quem tem razão nessa briga? Veja só, a Marina Silva também não falou nada. Quando o Rui Costa, por uma questão meramente paroquial lá da Bahia, fez o decreto para o Lula assinar que destruiu, ou ia destruir, não fosse a Câmara dos Deputados, ia destruir o marco legal do saneamento. Então, a Marina perdeu a oportunidade de defender uma matéria fundamental para o país, que é a questão do saneamento. Mas, sob a ótica da exploração petrolífera, o Brasil tem, sim, condições de fazer essa exploração com técnica, com cuidados. Nunca houve um único acidente relevante de exploração de petróleo no pré-sal brasileiro. Então, portanto, essa visão de que é um grave risco, ela é uma visão completamente radical e contraproducente. É preciso lembrar, Pavinato, o seguinte, os Estados Unidos acabou de aprovar o aumento substancial, mais de 20 vezes mais, de exploração de petróleo no Alasca. Veja bem, no Alasca, que é um bioma, é um ambiente muito mais sensível do que local ali em frente à Goiânia, em frente à Foz do Amazonas. Claro, tem que ter cuidado ambiental com aquela região, exatamente, como tem em qualquer outro lugar. Mas o Brasil não pode ser refém de uma visão internacional sobre os nossos recursos naturais, que querem que a gente fique numa posição de intocabilidade. Nada pode ser feito no Brasil. Eles têm tanto medo do nosso desenvolvimento, e é um lobby tão forte dessas questões de ONG, de grupos que não querem de jeito nenhum o desenvolvimento econômico baseado nos nossos recursos naturais, que fica uma discussão irracional. A Noruega, que aponta o dedo para o Brasil e vira e mexe, acusa o Brasil de coisas ambientais, a Noruega não só caça baleia lá no Mar do Norte, como explora petróleo. Aliás, é rica do jeito que é, graças à exploração de petróleo no Mar do Norte. Mas agora, tem mais uma coisa. Eles descobriram terras raras, minerais de terras raras, no fundo do oceano do Mar da Noruega, lá no Mar do Norte, e eles vão explorar. E não perguntaram nada para ninguém. E a Alemanha, então? A Alemanha, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, simplesmente religou as suas termoelétricas a carvão e também não perguntou nada para ninguém. Portanto, o Brasil tem, sim, condições de fazer a utilização responsável dos seus recursos naturais e não tem que ficar se curvando a mentalidades internacionais. O IBAMA é um órgão técnico, ele tem condições de decidir e de aparecer com a visão técnica, mas não pode se curar isso. Agora, mas ficou ruim? O IBAMA é um órgão técnico, mas, ultimamente, o que a gente tem visto do IBAMA é assunto de capivara. A gente só viu uma atuação de relevo, de importância nesse governo com o episódio lá da capivarinha, lá do cara, da capivara filó. A gente sabe, capivara não é pete, não se pode ter, ela tem carrapato estrela, etc., mas a gente só viu essa atuação da capivara, que é uma condição especial. Agora, o Salles, é o seguinte, imaginando que esse petróleo amazônico seja o novo pré-sal do Lula, e, sendo que o Lula está na presidência, a exploração desse petróleo não pode nos levar à situação que nós chegamos com a Petrobras, anteriormente, que foi descoberto no Petrolão? No fundo, Pavinato, nós tínhamos que ter privatizado tudo, inclusive a Petrobras. Infelizmente, não foi possível, nós temos uma visão no Brasil ainda muito anticapitalista, e alguns, por outro lado, querem as empresas públicas, não só por uma visão anti-privatização, mas porque sabem que, quando estiver no governo de novo, vai querer voltar a roubar, e precisa ter empresa para nelas roubar. É um exemplo da Petrobras, mas também não é só o da Petrobras. Veja que os Correios, o governo do presidente Bolsonaro, colocou o Correios, estavam todas as estatais dando prejuízo. O governo entrou, saneou, e todas elas deram lucros bilionários, inclusive a Petrobras, que deu 180 bilhões de lucro no último exercício, graças à política séria, sem roubalheira e tudo mais. Mas para dar o exemplo dos Correios, o governo fez, o general Floriano, presidente dos Correios, saneou a companhia, tirou a companhia do negativo, estava resolvendo aquele rombo da roubalheira do Postales, que é um fundo de pensão dos Correios, e mandou, o governo mandou para a Câmara o projeto de lei para privatizar os Correios. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autorizava a privatização dos Correios. O que aconteceu? Vai para o Senado, e o senador Rodrigo Pacheco coloca a privatização dos Correios para dormir em berço esplêndido. Resultado, o Lula ganha eleição, PT volta, você imagina o que eles estão fazendo nos Correios. Exatamente. E uma última questão, deputado, é o seguinte, o senhor vai ser o relator da CPI do MST, e o Zucco presidente, e na verdade a gente está precisando de uma CPI, porque as autoridades não estão fazendo o trabalho delas, ou seja, o Ministério Público não está acusando, as polícias dos estados que toleram invasões do MST, elas não estão prendendo em flagrante, e não há juízes condenando esses crimes, porque isso são crimes. O próprio Steadley incitou o crime, estando com o Lula na China, ontem ele incitou de novo, falou, o governo está covardão, nós vamos ocupar geral. Então, esta CPI, deputado, você acha que ela vai atingir figuras, além do governo federal, que fazem parte do judiciário, do Ministério Público também? O Pavinato não é atingir autoridades desses poderes do Ministério Público e do Judiciário. Deixa eu refrasear então, deixa eu refrasear, ela pode chegar a pessoas que ocupam esses cargos? Porque existe uma clara tolerância desses órgãos que servem para aplicar a lei. Não, se autoridades estiverem prevaricando, obviamente elas podem ser responsabilizadas. Acontece que no mundo do direito, você conhece bem isso, porque é advogado também, as decisões judiciais, nos pareceres, comportam um certo grau de subjetividade, e de livre convencimento da autoridade. Então, é muito mais complicado você comprovar que uma autoridade do setor judicial prevaricou ou deixou de atuar do que uma autoridade, por exemplo, da segurança pública. Porque essa não tem um grau de subjetividade nos seus posicionamentos. Ele tem uma atividade vinculada. Ele é obrigado a agir de acordo com a regra e, sobretudo, atendendo a determinações judiciais quando for o caso. Acho que aqui nós vamos ter, durante a CPI, e eu quero crer que o nosso caro e grande deputado, e digo novamente, doutor Palumbo, bom de brigas aí, das questões de combate à criminalidade, corrupção. Aliás, um dia é importante perguntar para o Palumbo o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Ele que foi vereador, tem uma visão boa sobre a captura da máquina pública pelas máfias, pelos grupos de interesse. Mas falando especificamente aqui das invasões no campo, elas vão demonstrar quem é que organiza e quem é que desrespeita. Aliás, como a gente vê também nas cidades, repito aqui, com o MTST, a turma aí do Boulos que invade as propriedades. Mas, Palumbo, gostaria um dia que você contasse aí no programa o conhecimento, as visões aí sobre os escândalos de corrupção e as malandrais aqui na cidade de São Paulo. Você que foi vereador. São Paulo realmente é um feudo, né, controlado por meia dúzia de políticos que estão aí se reelejendo sem parar, usando a máquina com cargos, cargos e cargos, corrupção sem parar, máfia dos transportes de ônibus, máfia em hospitais. Eu fiz diversas denúncias, denunciei a máfia dos transportes. Somente dois vereadores assinaram a CPI, que foi o Rolli e a Sonar, o resto se acovardaram. Eu mesmo tive que entrar numa subprefeitura ali no bairro da Lapa e eu dei voz de prisão por uma fiscal que estava ali extorquindo um coitado de um comerciante. Mesmo eu tendo avisado o prefeito, olha, esta pessoa está, eu tenho vergonha de andar no bairro da Lapa. Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas são liberadas porque elas estavam com a carteira de vacinação em dia. porque a gente tem que sempre atentar isso. O cara do MST hoje, se ele estiver com a carteira de vacinação em dia, vai lá, está bem, está bem, é uma ocupação. Agora, a Carol queria fazer uma pergunta. Por favor, Carol. Boa tarde, deputado. Um prazer falar com o senhor. Sobre a CPI do MST, o senhor pediu para incluir também uma pesquisa mais aprofundada sobre o braço urbano do MST, que sempre foi liderado por Boulos, que é o MTST. Por um lado, é muito bom porque a gente mexe num vespeiro que pouco se fala, né? Mas, por outro, o senhor não acha que pode esvaziar, dissipar um pouco a atenção sobre o MST, de fato, nessa CPI no Congresso? Veja, a CPI não é do MST, é uma CPI sobre invasão de propriedade. A invasão de propriedade no campo, ela se dá pelo MST, pela Via Campesina e pela Frente Nacional de Luta. E os mesmos métodos, os mesmos desrespeitos ao direito de propriedade e as mesmas, inclusive, estratégias, elas se verificam também nas cidades. É claro que toda essa ideia de ampliação do escopo para as invasões urbanas, ela precisa ser aprovada pelos membros da CPI. Ela não é uma decisão unilateral nem do presidente da comissão, nem do relator. É uma decisão do colegiado. Mas eu entendo que o mesmo princípio de preservação da lei e da ordem, do patrimônio, do respeito à estabilidade jurídica e da propriedade privada, ela se aplica na cidade e no campo. Deputado, mais uma coisa. O Lula, ele voltou a fazer suas piadas, bem-humorado, ele foi lá participar de uma feira agrícola da Bahia e ele falou que ele só foi naquela feira para fazer inveja aos maus carácters de São Paulo. E volta, volta e mexe é o agrofascista, o agrofascista. Aí você junta tudo isso, ele chama o agro de fascista, a Gleise, com aquela voz gostosa que ela tem, ela vem falar que vai defender, blindar o MST aí na CPI. O Sted, ele tendo viajado, feito incitação ao crime ao lado do Lula. E o MST ao mesmo tempo em todas, em 20 unidades da federação no INCRA. E a gente sabe que o INCRA não é só para reforma agrária, para quem não sabe de casa, o INCRA também valida o georreferenciamento. Seja pequena, média ou grande a propriedade, um grande produtor agrícola, ele precisa referendar, validar o georreferenciamento. Você acha que essa ocupação do INCRA ela vai prejudicar o agronegócio em matéria de georreferenciamento? Porque sem isso a pessoa não consegue financiamento, ela acaba não conseguindo nada. O que você vê nesta ocupação do INCRA? O Lula tem ódio do agronegócio, tem ódio de todas as camadas da sociedade brasileira e dos setores que tem meritocracia, que trabalha, que respeita a propriedade privada, que respeita a família e tudo mais. Então, na prática, o que a gente acaba vendo? Um revanchismo contra o setor que mais emprega e gera recursos hoje no Brasil. O que acontece com o INCRA? Ele foi loteado, e a velha prática do PT. Distribuir os cargos públicos, distribuir os órgãos governamentais para que ele ganhe, no caso de muitas vezes com parlamentares, ganhe apoio político e no caso do MST é um calabouca, é um calabouca para esse pessoal para eles pararem de reclamar que não tem espaço no governo. Agora, há um conflito, há um desvio de finalidade evidente, porque o órgão que é encarregado de uma série de medidas que dizem respeito ao direito de propriedade, a regularização fundiária, o georreferenciamento, enfim, uma série de medidas técnicas não pode ser entregue para pessoas que têm como atividade precípua do seu dia a dia desrespeitar esses valores. Como é que você coloca no INCRA as pessoas que até ontem faziam atividade contrária ao próprio órgão, para destruir o órgão, para invadir a propriedade, para não deixar a estabilidade no campo reinar. Quer dizer, é um absurdo, isso é no direito, você que conhece bem, é o desvio de finalidade, a nomeação dessas pessoas é desvio de finalidade evidente. Exatamente. E o Brasil quer saber o seguinte, ponto um, já que essas invasões elas ocorrem em vários estados e de maneira coordenada, coordenada por uma pessoa que é do convívio do presidente Lula, aliás, a competência para investigar isso é da Polícia Federal, que não o fez, que não o faz. Dino vai ser chamado nesta CPI e, porque o Sted, ele estava na comitiva do Lula da China, o Lula vai ser chamado nesta CPI? Olha, eu acho que a CPI não tem competência para requisitar, para solicitar o presidente da República. Então, infelizmente, gostaria muito de poder questionar o presidente Lula sobre a forma como ele vê a reforma agrária e essas questões todas e o conflito de discursos que existem. Veja o contraditório, veja a forma paradoxal com que eles têm lidado com isso. De um lado, o governo do PT incentiva, dá espaço para que as invasões aumentem, inclusive, como vocês sabem, há uma triangulação de recursos entre órgãos governamentais e associações ligadas a esses movimentos, porque eles não pegam dinheiro diretamente. Você não vai achar uma transferência de recursos do governo para o MST. Dentre outras razões, o MST não existe, ele não tem CNPJ. Mas o que essa turma faz? Eles criam, por exemplo, uma associação de educação no campo. Quer dizer, tem um princípio, tem um objetivo meritocrático com valor, que é uma coisa que você, em tese, ninguém vai ser contra levar a educação para as pessoas do campo. Mas é um pretexto. Da mesma forma, usam o pretexto da saúde, associações de saúde no campo e outras coisas mais de moradia e assim vai. Por quê? Porque através dessas associações, desses grupos e dessas cooperativas, eles triangulam dinheiro público, o dinheiro público vai para essas entidades e acaba parando na mão da turma que organiza as invasões e que sustenta esses grupos criminosos. Então, veja só que situação difícil, nós vamos ter que chamar as autoridades para comparecer. Obviamente, como eu disse, o presidente da república não está sujeito. O ministro Flávio Dino, se houver realmente justificativa, nós podemos convocar. Mas eu acho que há uma lista enorme de pessoas para serem convocadas, principalmente aquelas que em cada um dos estados onde as invasões estão acontecendo, estão por trás dessas invasões. E as autoridades, sobretudo do setor de segurança pública, que tem se omitido, tem prevaricado diante desses crimes. Muito bem. E, deputado, é só para fechar, porque essa pergunta é irresistível. Eu também entrei em contato com a deputada Tabata Maral, mas ela não me respondeu, porque eu vi um bate-papo de vocês bastante interessante. E, hoje, no estado de São Paulo, saiu a seguinte frase dela, que o Lula, ao fazer uso dessas rebendas, que eram chamadas de orçamento secreto, depois o STF julgou como incondicional, se transformou em orçamento ultra-secreto, ela falou que Lula está institucionalizando a corrupção. Você acha que esse pessoal que votou no Lula, que fez o Hélio como a Tabata Maral, toparia endossar um pedido de impeachment por essa institucionalização da corrupção? Pois é, eu duvido. Essa turma é muito hipócrita, eles têm uma postura absolutamente incoerente, fazem discursos lindos, mas no final votam como o pessoal desses grupos de corrupção, de aparelhamento do Estado, etc., querem que eles votem. Na prática, o que a gente está vendo hoje no Brasil? A gente está vendo um discurso dessa turma dizendo o amor venceu, Lula livre, está tudo bem, o Brasil voltou, e quando você começa a olhar na prática, você vê que não é nada disso. A economia está indo mal, o desemprego está aumentando, o Lula está passando vergonha internacional, Estados Unidos está furioso com o Brasil, nós estamos vendo literalmente o despreparo de um grupo que voltou para o governo com a mesma mentalidade retrógrada que tinha 20 anos atrás, quando governou o Brasil da última vez, só que com uma certa esclerose moral, que não deixa eles lembrarem dos crimes que cometeram, das más condutas pelas quais eles foram punidos, então, certamente, vão repetir tudo de novo, seja porque querem, seja porque fingem que não lembra. Deus nos livre, deputado, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela paciência, é sempre um prazer conversar contigo, espero ver em breve. Desculpa, está... Que isso, desculpas peço eu, desculpas peço eu, peço eu também desculpas à minha mesa, agradeço o alto nível...